Seguiremos agora falando sobre o Conselho Regional de Medicina e o PROCON que fecharam um termo de cooperação técnica para atuarem contra as clínicas de estéticas irregulares. Ainda neste mês nós falamos sobre o caso da clínica de estética que foi interditada por atuação ilegal em Parnaíba que oferecia todo o serviço por um único valor e casos como esse estão sendo cada vez mais comuns. Por isso é preciso redobrar a fiscalização e a vigilância também se faz necessária. Quem tem mais detalhes sobre este acordo e essa atuação em conjunto é a nossa repórter Natália Carvalho com quem a gente conversa agora ao vivo. Boa noite Natália, boa semana para você. Queria saber quais são as informações que você tem sobre isso. Olá Beatriz, muito boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca. Olha, a gente noticiou aqui que há duas semanas uma clínica de estética com lipo de R$ 40,00 foi interditada em Parnaíba, no litoral piauiense. Eram mais de 20 procedimentos inclusos nesse único valor de apenas R$ 40,00, inclusive lipo de papada. Um procedimento que é realizado por médicos, cirurgiões plásticos. Peelings também estavam inclusos nesse valor único de R$ 40,00. Clínicas como essas continuam atuando no Estado e estão na mira do Conselho Regional de Medicina. Aqui ao meu lado, o doutor João Morafé, presidente do CRM. Fala com a gente agora. Presidente, essa fiscalização que acontece juntamente com o PROCON do Ministério Público se deu após a intenção dessa clínica? Como é que funciona? Houve uma denúncia de uma complicação cirúrgica lá, de um procedimento estético. E aí então desencadeou todo um procedimento fiscalizatório. Junto com a delegacia, com o PROCON, o Ministério Público e um conselheiro do CRM que mora em Parnaíba. Outras clínicas como essas podem estar atuando e estão realmente na mira dessa fiscalização? Sim, muitas clínicas no Piauí têm esse mesmo procedimento e nós estamos em associação fazendo um termo de cooperação, de fiscalização junto com o PROCON, com o Ministério Público e o CRM para conter essa onda de atividade irregular. Irregular em todos os aspectos. São pessoas sem a mesma formação de esteticista, sem ser médicos, fazendo procedimentos privativos, exclusivos de médicos, com risco à população, causando dano à população. E então nós vamos proibir essas clínicas que estejam atuando irregularmente, tanto quanto ao registro, quanto ao profissional, quanto à utilização de medicamentos ou insumos sem a mínima condição, sem esterilização, aumentando o risco de transmitir doenças infecciosas, como por bactérias, por fungos e até outras doenças, além de transmitir hepatite ou mesmo AIDS. Perfeito, muito obrigada. A você de casa, fica o alerta desses procedimentos. A gente já noticiou aqui, inclusive, casos de morte, como aquele caso famoso que repercutiu a nível nacional, do peeling de fenol, às vezes está mais perto da gente do que a gente imagina. Fico alerta dessa fiscalização, PROCON, Conselho Regional de Medicina. São essas informações por enquanto, volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. A gente vai aguardar também o resultado dessa fiscalização e trazer os dados para você também.